Música Pela segunda rodada da Série B, o Brusque venceu o Londrina por 1 a 0 e com gol de Edu. São dois jogos e duas vitórias. Foi um resultado importante, acho que a gente fez um jogo muito consistente, muito sólido. O Londrina fazia um ano e dois meses que não perdia na sua casa. Acho que é um resultado que nos passa confiança. Claro que a gente vai manter muito pé no chão, humildade, vestiário muito fechado. Como é a forma que nós trabalhamos, né? Joga-jogo. Então, o nosso primeiro objetivo sempre é a manutenção da Série B. Já o Havaí jogou em casa e quase conquistou a vitória, mas cedeu ao empate. Quem finalizou primeiro na partida foi o Havaí. Vinícius Leite recebeu na intermediária, cortou para dentro e bateu. A bola quicou no gramado e Jorge Mi defendeu. O Vila Nova respondeu neste contra-ataque. Renan bateu rasteiro na entrada da área e Gledson fez a defesa. O Vinícius Leite tocou para o Bruno Silva, que enquadrou o corpo e deu um tapa de perna direita. Ele queria o ângulo, quase um golaço. No começo do segundo tempo, o Renato cruzou e desta vez não foi quase, foi rede. Bruno Silva apareceu como centroavante de cabeça e abriu o placar na ressacada. Gledson ainda fez esta bela defesa. Já no finalzinho da partida, Renan Mota marcou o gol de empate da equipe de Goiás. Final da ressacada, Havaí 1, Vila Nova também 1. O Havaí não vai ter muito tempo para lamentar o empate no final da partida aqui dentro da ressacada. Isso porque já na quarta-feira tem um jogo de volta contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba. A partir de agora, os olhos do Leão estão focados na decisão de vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Acho que a gente fez um grande jogo, cara. Se a gente jogar dessa forma e manter essa ideia de jogo, a gente vai ganhar muito mais do que perder hoje. Infelizmente, a gente amarga o empate. Tem que lamentar muito, porque era um jogo para ter ganho bem. Quarta-feira vai ser um jogo muito difícil pela qualidade do adversário. Não ter medo, ter coragem de jogar. Eu acho que a gente tem que classificar ou não classificar jogando. Na estreia de Jair Ventura no comando da Chapecoense, o Verdão do Oeste perdeu a segunda seguida na Série A. Em São Paulo, o Palmeiras decretou a vitória no primeiro tempo. Wesley aproveitou o erro de Laércio e fez 1 a 0. O segundo gol foi de Luiz Adriano, que aproveitou a sobra na área para balançar as redes. E o terceiro veio de novo com Wesley. A Chape descontou na etapa final com o Buzanelo em cobrança de falta. Mas o Verdão do Oeste não conseguiu evitar o segundo revés na Série A. Tem que ter coragem de você falar que vier coisas boas, um resultado ruim, mas a gente conseguiu enxergar. Acredito em todos que estão aqui no trabalho que vem sendo realizado. E a gente vai fazer o melhor para que a gente possa retomar o ponto antes. O melhor resultado dentro do Campeonato Brasileiro, que é muito equilibrado. Jogo aberto a esteja chegando ao fim, mas antes de encerrar, sábado o Figueirense completa 100 anos de história. E no dia 12 de junho, às 10h30 da manhã, teremos um documentário especial sobre o centenário do Figueirense. A gente deixa um gostinho para vocês aí. O Figueirense foi em Bragança. Torcida invadiu o Bragança Paulista no interior de São Paulo. E nós chegamos dois dias antes, né, em Bragança, para nos preparar bem. Então aquilo foi mexendo para a gente e dando uma responsabilidade muito grande. Muita gente não esperava que fosse 5 mil torcedores do Figueirense. Foi uma invasão histórica. Assim que a gente subiu para fazer ali o primeiro aquecimento, a gente se deparou com o anel praticamente fechado de torcedores. O jogo foi difícil, foi complicado. E ter feito o gol naquela ocasião foi um sentimento tremendo, né. Eu entrei dentro do vestiário e fiquei de joelho na frente dos jogadores e falei para eles assim, ó. Eu pedi para vocês ganharem o Clássico. Vocês foram lá e meteram 4 a 0 e me deram a Série A de presente. Oferecimento Casas do Pintor. Há 50 anos, colorindo a sua vida.